Leandro Félix, do PSL, é o novo prefeito eleito da cidade de Nova Mutum. A última atualização do aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral, com 100% das sessões apuradas, que contabilizava os votos oficialmente, foi às 9h15 da noite de ontem, domingo 15 de novembro. Com 48,25% da porcentagem de votos, Leandro foi eleito com 9.730 votos. O candidato disputava a prefeitura pela coligação Nova Mutum no rumo certo. Em seguida, outros dois candidatos que estavam na disputa, Edileu do Ramalho, do Solidariedade, teve 6.367 votos, que correspondem a 31,58% dos resultados. Ayrton Pécio Quick, que disputava pelo DEM, conseguiu 4.062 votos, que correspondem a 20,15%. Poucas horas antes do TSE oficializar o resultado da votação, Leandro e os apoiadores fizeram uma carreata nessa região central da cidade, que fica próxima à prefeitura municipal. Aqui, ele aproveitou para cumprimentar dezenas de pessoas e também tirar selfies. Leandro é advogado e empresário do setor contábil e agro. Ele mora no município há 20 anos e ingressou na política em 2012, quando foi eleito vice-prefeito ao lado de Adriano Piveta e reeleito em 2016. Em 2018, concorreu como deputado estadual, ficando na suplência. Agora, tem como vice o agricultor Alcindo Gere, do partido Cidadania. Uma cidade divina.